Olá, seja bem-vindo ao canal Mil Milhas, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like Hoje vamos conhecer a cidade de Bombinhas Fala galerinha do canal Mil Milhas, tudo bem com vocês? Aonde que nós estamos indo gravar hoje? Praia de Bombinhas Então embarque nessa aventura e vamos nessa Chegamos então na primeira praia Logo após que passa o Mirante, aqui em Bombinhas Você vai se deparar com essa praia aqui Que lugar incrível Olha só que costão Antes nós estávamos ali atrás, ali no costão, ali como vocês podem ver Aqui nós estamos mais na região, vamos dizer assim, mais na região central da praia Onde que acontece o maior fervo, na época de temporada Olha só esse nascer do sol, que coisa incrível, né? Não, olha, muito lindo Logo após essa praia agora, nós vamos ali fazer a passarela do Ribeiro Então fique no vídeo e bora lá Chegamos agora na passarela do Ribeiro Nós vamos atravessar ela todinha Pra vocês conhecerem que belo lugar esse Vamos nessa, pessoal Tchau, tchau E chegamos à praia do Ribeiro Olha só que beleza Vamos agora continuar aqui, saindo da praia do Ribeiro Vamos continuar nossa caminhada até a praia de Bombinhas Aqui agora a gente termina A passarela do Ribeiro Agora nós estamos na praia de Bombinhas Que é essa linda praia aqui, ó Ó, galerinha, chegamos aqui então na praia de Bombinhas, né? Vou mostrar pra vocês onde é que não estava antes Aquele trapiche ali no final Ali no final é da praia do Ribeiro Que a gente atravessou ele, né? Então o vídeo, tem outro vídeo ali mostrando a travessia dele E agora nós vamos seguir Aqui no finalzinho da praia de Bombinhas Pra ter acesso a outra praia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos aqui Aqui é a praia do Lagoinha Aqui, ó Que é onde o pessoal utiliza muito pra fazer mergulho Acredito que Hoje não vai dar de ver esse peixe aqui Que pena Que pena É E aí Tchau. Consegui encontrar uns peixes aqui pra mostrar pra vocês. Vou tentar chegar ali. Meio escorregadinho. Mas eu encontrei. Pra onde que eles foram? Estão ali. Vocês estão conseguindo ver ali o cardume de peixe? Olha só. Eles acompanham a maré aí. Tá vendo? Estamos em mais uma praia aqui. Essa aqui é a praia Retiro dos Padres. Em Bombinhas. É uma praia menor assim, né? Vou estar mostrando lá pra vocês. Terem uma ideia de como é o local aqui. Logo após essa praia, a gente vai chegar na Praia da Sepultura. Então, chegamos agora à Praia da Sepultura. Então, vamos juntos conhecer essa belíssima praia também. E chegamos, pessoal. Chegamos na Praia da Sepultura. Um lugar super tranquilo. Água cristalina. Vou chegar próximo aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. É incrível. Lindo demais isso aqui. O local ideal pra vir com criança. Pra poder tomar banho com tranquilidade, né? Sem perigo daquelas ondas fortes. Tentar pegar uma ave aí pra vocês verem. Chegamos na Praia do Mariscal, aqui em Bombinhas. Que também dá acesso ao Morro do Macaco e o Eco 360. Olha só que praia incrível. Meu lugar muito grande. Meu lugar muito grande. Eu não conhecia aqui. Primeira vez que vim conhecer essa parte aqui. Nossa, muito bonito o local. Vou mostrar pra vocês ali na pedra. Olha só. Olha só. Que show. Muito show. Nossa, quanto... Quanto banco de areia pra poder jogar um futebol, um vôlei. O pessoal se divertir. As crianças poderem correr. Olha só. É muito top. Olha só. Tem um balanço aqui, ó. Não. Um lugar muito bonito. Vale a pena vir conhecer. Chegamos em mais uma praia aqui. Essa aqui é a Praia da Conceição, aqui em Bombinhas. Nossa, lugar muito incrível. Muito bonito. Olha só. Agora, galerinha, nós vamos subir o Mirante 360. Olha só. A pessoa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.